e boa noite pessoal bom fazendo um pequeno vídeo aqui aqui às vezes é para calar um pouquinho a boca né porque querendo querendo muita gente aí às vezes critica e a cidade aí só vê as coisas ruins não vê as coisas boas né pessoal faz pela cidade tá aí ó só fazendo a marcação viária aqui e melhorar um pouquinho aí tem que melhorar né aí assim cabe as pessoas tá andando aí com cautela aí ó tá obedecendo né você tem as faixas tem que tomar cuidado a passagem fazer as coisas e outro dentro da cidade ainda no caso tá aí gente ó pelo jeito a noite aqui vai já pararam um pouco aqui pelo jeito aqui os cones deles são pouco espera secar já tá tudo demarcado aqui também ó para eles começarem a fazer provavelmente amanhã que já vai tá tudo pintadinho aí ó beleza pessoal